Música Galerinha, pra gente começar nessa festa Vamos começar com uma montagem Vem aqui em cima, vem alto, vamo lá 5, 4, 3, 2, 1 Parabéns, Mirella Você está recebendo uma loucura de amor Uma salva de pedras pra ela, pessoal Música E Mirella, quem está tirando esse presente Com muito amor e muito carinho Merece uma salva de palmas Pra ser esposa do chão Galerinha, com todo mundo Com a participação de todos Família e amigos Vocês também merecem uma salva de palmas Vem alto, galera! Tô louco pra te ver chegar Música Mirella e o Sival, queria dar uns parabéns pra vocês Casal, né? E a Mirella deve estar se perguntando Meu Deus! Você tem noção um pouquinho, né, Mi? E o Sival, seu amor Ele fala assim Casei Sou esposa Sou marido dela Quero mostrar pra ela Como ela é importante na minha vida Quero mostrar pra ela Como eu amo essa mulher Como ela é importante Pessoal, fica mais juntinho Pra todo mundo aparecer na filmagem Pra ele não precisar Fica longe Isso Quero mostrar pra ela Como ela é importante na minha vida Como eu estou feliz Junto dela Ele falou que Vocês casaram de recente Quando foi dia 1º Dia 15 Não liga não, viu Mirella Que é a primeira É a primeira, segunda, terceira vez Que os homens Toda vez esquecem as datas Se preocupa Ai ele falou assim Casamos Hoje estamos comemorando Tem uma galera E quero gritar Para o conto inteiro Ouvir como era especial Como eu quero viver com ela O resto da minha vida Então parabéns Por ser essa mulher Tão amada Especial Que despertou tanto amor No coração do Lucival A ponto de receber Um presente como esse Uma loucura de amor Parabéns, viu Parabéns casal Uma salva de palmas Pro casal, galera São quase dois anos, né Vocês estão juntos Certo? Tem muito ainda Pra vir pela frente Muitas histórias Eu de coração Desejo toda a felicidade Do mundo Que essa homenagem Só fortaleça Mais e mais Essa união de vocês dois E vocês dois Fiquem pro resto Da vida juntos Porque é gostoso Quando a gente Ama uma pessoa E isso é recíproco É muito gostoso Então pra ele Tá fazendo essa homenagem Gritando e mostrando Pra todo mundo ouvir Pra sua família Pra dele E amigos E pro homem ainda Fazer isso É pra quem te ama demais Te admira demais Então parabéns, viu E eu tenho uma coisa Pra te falar Viu, Lucival Que se tiver vontade De chorar, chora Porque mulher adora Ver homens chorando Viu, querida Tá? E Miranda Mirella Mirella Se sinta muito feliz Sabe por quê? Não é qualquer mulher Que recebe um presente Como esse É a mulher Muito especial Então parabéns Pelo seu dia Parabéns Pelo seu casamento E parabéns Por ter um homem É, Miranda? Deixa eu chorar É, Miranda Deixa eu chorar Diz assim essa garganta. Amor, sei que você deve estar morrendo de vergonha. Porque muita gente deve estar pensando meu Deus, esse homem é louco. E eu realmente sou. Sou louco, sou louco por você. Mas essa mensagem não é para você sentir a mulher mais envergonhada do mundo. Muito pelo contrário. Essa homenagem, essa loucura de amor é principalmente para te agradecer, te agradecer por existir em minha vida. Pelo seu sorriso, pelo seu jeito de ser e pela sinceridade das suas palavras. Obrigado pelos nossos segredos, nossas histórias, nossas fotos e nossos planos para o futuro. Saiba que com você ao meu lado eu tenho a certeza que vivo e viverei os momentos mais felizes da minha vida. Com suas mãos me guiando, o seu ombro para me chorar e o seu calor para me aquecer. Você me apoia, me protege, mas principalmente faz que eu me sinta livre. Livre para eu ser quem eu sou. Por isso, tudo que eu mais desejo é que nós dois fiquemos juntos para o resto de nossas vidas. mas quero poder estar com você para sempre porque eu te amo demais, minha querida esposa. Com uma salva de palmas, pessoal. beija logo! Galera, tudo bem juntinho do casal, todo mundo bem pertinho deles. Vamos cantar para eles? Todo mundo com a mão para cima, balançando para um lado e para o outro. Vamos lá, pessoal, cantando! para lhe falar, mas com palavras não sei dizer... Tá lindo, galera! Como é grande o meu amor todo mundo, vamos lá! Galera, só vocês e bem ótimo cantando para o casal. Vamos lá, pessoal! Lindo! Agora eu vou deixar o microfone aberto para quem quiser desejar um feliz. Parabéns para o casal. Pode assistir qualquer pessoa. Eu vou chamar uma pessoa aqui. Pera aí. Eu vou chamar o... Lucival. Vem aqui, Lucival. Você vai ser o primeiro. Vem aqui. Vou colocar uma musiquinha que vai te ajudar, tá? Não se preocupe. Pera aí. Vamos lá. Pronto! Moço, de palmas! Vamos! Aí, ó! Uma salva de palmas para o Lucival! Vai, galera! Eu acho que não precisava, né, nem chamar ele, né? Depende da sua homenagem. Mas eu só tinha para ficar legal na filmagem, tá, Lucival? Show de boa! Nem as ondas do mundo... Boa noite! Boa noite! Primeiro, lá, quero agradecer a todos aí, né? Meus amigos, né? Vizinhos, amigos aí, o pessoal, família, né? A família da mim e a minha família hoje, minha família também, que estão presentes, meus amigos aqui do bairro também, da vila, né? Quero agradecer mesmo de coração o pessoal da igreja também, né? A todos aí, que faz presente aqui nessa confraternização. Eu não tenho muitas palavras a dizer à minha digníssima, só mesmo agradecer a Deus no primeiro lugar por tudo que Ele tem feito na minha vida e nas nossas vidas até hoje, né? Muitos levantes tivemos contra nós, mas estamos aqui firmes para somente agradecer a Deus por tudo que Ele fez por nós, né? Dado uma criança maravilhosa, onde que foi um presente de Deus para nossas vidas. Isso que é... É isso que eu sou grato muito a Ele por isso, né? E dizer mais que mesmo que venham as lutas, as barreiras aí, mas eu vou continuar firme com ela, né? Amando, né? Estar abraçando ao lado a lado, sendo minha disjuntora a cada dia e não desanimar, sabendo que o casal, ele é falho em todos os momentos, mas os momentos mais críticos é o momento que você tem que abraçar e não dar as costas. Então eu sou um desses, um dos meus costas. Sempre vou estar abraçando a minha digníssima comissão. Tchau, amor. Você é tudo pra mim. Um abraço. Amor, lindo. Parabéns. Vai lá dar um beijo na sua esposa. erra, 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 a família, a sogra. Alguém vem aqui? A família, a sogra. Minha sogra? É uma sogra de calma para eles, a galera. Ele seja muito feliz Por que ele está encontrando Porque eu não criei Eu ajudei criar Minha irmã morreu Ela é uma pessoa Que eu gostava muito Esse aí Eu passei muito feliz Por que ele quer Que seja Ele é guerreiro Ele é guerreiro Adoro Essa criancinha Que está no braço da mulher dele É feliz É de fé Isso aí é meu coração Que feliz Dá um beijão pra você Vai lá Mas eu queria dar os parabéns Para o casal É verdade Fidel Agradeço a galera Que está aqui essa noite de vocês, família, amigos e principalmente seu esposo. Agradeço todo mundo, tá? O que Deus subiu não foi acabado bom, eu nem tenho muito o que falar que você me fez uma surpresa, né? Quero agradecer todo mundo que está presente nessa data e quero principalmente agradecer o meu marido porque independente do que a gente fala ao contrário, em vez da gente ficar fraco, a gente se fortalece e como se diz, o casamento é um sustentando o outro e é assim daqui pra frente eu espero, amor. Eu te amo. Parabéns, vem. Vem, 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 vem. Hoje alguém quer deixar um depoimento? Parabéns para o casal. Vem mais uma pessoa. Vem. Vem mais alguém. Aqui é uma igreja. Aqui é uma igreja, pessoal. Não. Mais alguém. Fala aqui. Fala a nome da pessoa. Jona. Jona, 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 Jona. Vem, Jona. O Jona se voava junto, mas não teve jeito, né, Jona? Tinha chato. Vamos falar de palmas pelo Jona. Boa noite, pessoal. Boa noite, Lucival. Mirela. Não tenho nem o que falar, cara. Venho conhecendo o Cival há mais de um ano aí. Ela apareceu lá na igreja, não é, Jona, Jona, no capoava ali. Um rapaz correto. Um homem de caráter mesmo. E a Mirela também veio mais para acrescentar essa união, Lucival. Então, assim como nós temos aprendido muito, que a essência de uma família é primeiro o casal. Então, nunca deixe o Lucival e Mirela a união de vocês se enfraquecer. Porque a gente tem visto que mais o inimigo das nossas almas ele tem destruído são famílias. destruindo casais, destruindo famílias, para querer atingir os filhos. Então, que Deus, ele venha a ser a pilastra do seu casamento, venha a ser a primeira e a única pessoa do casamento de vocês. E aquilo que estava reservado para vocês, com as bênçãos celestiais, as que já estão liberadas, graças à atitude de vocês. Então, eu creio que mais e mais Deus tem para a vida de vocês. E em nome da igreja, felicidades para vocês. E que Deus abençoe mais essa união, em nome de Jesus. Amém? É isso aí, meninas. Vem chegar lá. É isso aí, meninas. Bom, além de prima, eu sou madrinha, sou civil. Eu estive presente, testemunhando o momento, foi muito lindo. E eu desejo muitas felicidades para vocês, que vocês merecem. Todas nós desejamos muita felicidade para o casal e para a família aqui, né? Minha pequenininha ali no colo, que agora... Também, gente. Madrinha também, da Valentina. E é isso, né? Desejamos muita felicidade. Beijo, bebe! 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 Mais alguém, pessoal? Ó... Então, como vocês conhecem o vídeo, principalmente a família, e a hora que eu vou embora... Então, pessoal, por que eu não falei? Tô bem, pessoal. Por que eu não falei, não? Tô bem, pessoal, por que eu não falei, não? Vem, gente. Vem aqui, querida. Vem, vem, vem! O meu sonho é te enxergar a esta noite. Só o mano não confia o seu que eu tenho. Vem, vem! Vem, vem! Não precisa ficar com vergonha. Qual é seu nome? Beleza. Uma salva de palmas para a Elisângela! Antes de você falar, Elisângela, quero falar uma coisa para você. Te dar uns parabéns. O que sua filha é o que é hoje? Graças a você. Quando a árvore é boa, os frutos saem bons. Então, parabéns por ter dado essa educação, ter dado esse respeito. Te mostrar para ela qual o caminho melhor a seguir, né? Então, parabéns por ter uma filha que encantou e encantou o coração da sua esposa. E eu tenho certeza que eles vão ser muito felizes. Principalmente, quando serve o Deus, né? O povo da igreja também não sabe o que é. Porque um relacionamento não é fácil. Não é fácil. A gente ama hoje, amanhã a gente odeia. É que morre o pessoal. E é assim, diário. Todos os dias. Então, que vocês sigam sempre assim, fortes. E vamos sempre para a igreja. E essa união permanece por muitos, muitos anos. Sua razão, parabéns. E falo agora para casar para a sua filha, para o seu gênio, que vem. Vamos lá. Vai lá dar um beijo e um abraço. Sua razão, parabéns. Apenas a gente é uma olhada. Vamos lá, parabéns. Apenas a gente é uma olhada. Mas a presença me renova, minha sorte. O meu beijo é, me lembra para a fé. O meu sonho de chegar a esta noite. Sou o canto de todos os cílios que eu perdi no chão. Uma salva de palmas para a Mãe do Patrícia! Cara, fica tudo muito pertinho da família, pessoal. Vamos lá! Madrinha, é o amor. Madrinha. Então, eu quero que você seja muito feliz, entendeu? Que você seja muito feliz do mundo. E o Lu, meu pai, meu amor. Eu estou tremendo, meu! Sei lá o que eu falo, né? Estou desejando a felicidade do mundo. Que Deus abençoe mais e mais vocês juntos. E a Vale, meu amor. E é isso, entendeu? Não sei o que falar, mas de verdade estou tremendo aqui. Eu só desejo a felicidade, entendeu? Porque ele é muito feliz. E se precisar, estou aqui. E eu amo vocês, tá? E é isso, eu te amo. E é isso, eu te amo. Os dois, Casal e Valentina. Uma salva de palmas para a Suzana e Sara! Pai, eu só quero te desejar muita felicidade. Que eu te amo muito. E aí... Boa noite, gente. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus por vocês. E que Deus abençoe no Senhor cada dia mais e mais. Não só o Senhor, mas sim o casal. E que gostar até por tudo. E que eu estou aí mesmo, eu não vou ter sacanadinha. Eu não vou ter. Galerinha, nesse ritmo gostoso de festa, vou colocar uma música. Um ano de cada vez, eu vou dar um beijo e um abraço no casal, desejando toda a felicidade do mundo. Vamos lá, pessoal. Um ano de cada vez, dá um beijo no casal. Vamos lá, galera. O que é você? Não, 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 não. É, não, não, não. Asnião sem asas, fogueira sem brata, sou eu, asso sem você. O que é que tem que ser assim? Se o meu desejo não tem fim Eu te quero a todo instante Nem me ropa o salário Não pode falar comigo Amor, sem beijinho Seja sem caldinho Não sou eu, abençoem o seu Se você palhaça, uma mão Você me abraça, sou eu Assim, se eu não me enxergo Não sei pra te ver chegar Tô louco pra te ter de mão Se libertar o teu abraço É tomar pedaço E falta no meu coração Eu não existo longe de você Solidão é o meu pior trigo Eu vou duas horas pra poder te ver Mas o relógio tá de mal comigo Eu não existo longe de você Solidão é o meu pior trigo Eu vou duas horas pra poder te ver Mas o relógio tá de mal comigo Porque eu não existo longe de você É nem sem chupeta O meu ser juliesca Sou eu assim sem você Acabou sem estrada Sem goiabada Sou eu assim sem você O que é que tem que ser assim? O meu desejo não vem aqui Eu te quero a todos estantes Nem me ocorre, não podem falar por mim Eu não exito os dois de você Nunca foi lhe dar